Fala aí seus pica-seca, vocês já conhecem o maior canal do YouTube? Não estou falando do PewDiePie seu editor bosta, estou falando do Didrigo Gamer. Vamos ver alguma das coisas que você pode encontrar nesse incrível canal. Oh, vejam só esta incrível maravilha. Você encontra gameables de variados jogos, como FIFA, Forza, Destiny, Call of Duty e muitos outros. Então, está esperando o que? Inscreva-se nesse canal para ver sempre esse conteúdo. Você não se arrependerá.